Acorda menina, vem cá menino! Olha, eu vim aqui pra te fazer um alerta, um alerta que de repente você não tá nem prestando atenção É um alerta que seu corpo inclusive pode estar ignorando Você teve ou conhece alguém que já teve? Olha, formigamento, dormência nos pés, nas mãos ou tiques, espasmos, conhece? Não? Então, olha, pode ser que você tenha tido isso, tem ou conhece alguém e não tem dado muita atenção pra isso Porque é uma doença na verdade muito silenciosa, você sabe como é que ela chama? Ela se chama neuropatia E quem é que pode estar envolvido nesse risco, esse grupo de risco? São os idosos, os diabéticos Então eu me aliei à Merck, eu sou na verdade uma embaixadora junto com a Merck Pra uma campanha que se chama Escute Seus Nervos Com mímicos, inclusive, lindos, pra levar a informação pra quem a gente ama E você fique atento a esse nome e a esses sintomas, que é a neuropatia Pra mais informações e você poder saber tudo Entre lá no site www.escute-seus-nervos.com.br